E mais um exclusivo da Nintendo será portado de forma nativa para diversas plataformas como PC, Android e Nintendo Switch. Claro, sem o consentimento da marca, a gente está falando aí do projeto de decompilação do The Legend of Zelda The Minish Cap. Vamos dar uma olhadinha nisso. Acesse o link da descrição e resgate agora 30 dias grátis de Amazon Prime. Você terá frete grátis nas suas compras, milhares de filmes e séries para assistir e ainda terá grandes jogos todo mês de graça para resgatar. E os jogos são seus para sempre, mesmo cancelando o serviço. Acesse o link da descrição. E está aqui a notícia, gente. Saiu ela lá no GBA Temp, o jogo The Legend of Zelda The Minish Cap. Projeto de decompilação, chega aí na marca de 100%. Lembrando, gente, que esse jogo aqui foi lançado originalmente para Game Boy Advance. E nós tivemos aí o processo de engenharia reversa de diversas pessoas envolvidas para pegar o código do jogo e portar ele, no caso, fazer engenharia reversa e decompilar, possibilitando que ele seja portado de forma nativa para outras plataformas. Vale lembrar que isso aconteceu com o Super Mario 64. Por exemplo, a gente tem versões nativas do jogo rodando, por exemplo, no PC. Aconteceu também com The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Acho que o pessoal gosta muito. E com isso, com uma versão nativa, é possível você fazer diversas coisas, como ter suporte nativo para widescreen, utilizar taxa de quadros desbloqueado, dentre outras coisas que somente uma versão nativa de quem tem ali o código-fonte consegue. Olha só que interessante. Eu estou aqui na página do projeto e no dia, dia 26 é hoje, podem ver que chegou a 100%. Está na decompilação, aqui está todo o progresso, o tanto que ele anda lentamente. Você fazer, gente, isso aqui é algo muito complicado, muito complexo. E podem ver o tanto que demorou, podem ver aqui de julho de 2022 até o período que a gente está hoje, o tanto que andou bem lento ali depois dos 94%. Foi bem lento mesmo quando a gente teve uma progressão violenta lá no começo. Mas está aí, 100%. A gente tem algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, está aqui o jogo, gente. Ele foi escrito originalmente, está na linguagem C. Está aí, depois ele foi convertido para ARM V4T, que é a linguagem que o Game Boy Advance utiliza. Vocês podem ver que o projeto tem como objetivo de compilar todas as versões do jogo, no caso, a americana, europeia, japonesa, e também as versões demo, americana e japonesa, ou seja, são cinco versões no total. Isso eles estão fazendo por curiosidade e também para usar em speedrunning e coisa do tipo. Foram muitas pessoas envolvidas, né? Vocês podem ver, ó, porte para PC. Sim, isso será possível, assim como, por exemplo, Pokémon Emerald, dentre outros. Mas eles não vão fazer, gente. Ou seja, a equipe que decompilou não vai fazer. Geralmente é outra pessoa que pega isso, né? Igual aconteceu lá com o Ship of Harnikam, do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eles pegaram o código fonte decompilado e converteram para PC e fizeram as modificações e coisa do tipo. Interessante, gente, que eu postei, né? Isso aí lá no Twitter. O pessoal gostou bastante, né? E, pelo que eu vi, para muitos, esse é o melhor jogo da franquia. O pessoal gosta muito, né? E ficaram muito felizes com essa notícia. Como eu falei, a gente vai poder rodar em diversas plataformas e o jogo agora está totalmente preservado. Assim que a gente tiver algum projeto de alguma versão para PC ou para outro console, eu trago aqui para vocês. Deixa aí seu comentário. O que você achou disso? Você gosta deste game da franquia Zelda? Muito obrigado a todos e fui!